Olá meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estamos aqui para um bom conteúdo para vocês Aqui gente, é a reforma de um telhado, já tem o passo 1, o passo 2 e esse aqui é o passo 3, a parte 3 Então vocês que estão assistindo 2, 1 ou 3, se quiserem ir, é só vocês procurarem O título é o mesmo, só vai mudar o número 1, 2 e 3 Aqui gente, como eu já falei, a gente arrancou todo aqui o telhado Ela era dessa telha aqui, telha de barro, devido muito antiga, deve ter uns 30 anos de feito A madeira gente, muito boa esses caibos aqui, só as ripas que estão ruins, um caibo muito bom As vigas também, deu uma seladinha, aquelas vigas a gente vai reforçar, pôr outra por baixo Por que que eu coloquei primeiro o caibo? Para que? Para mim poder apoiar assim em cima, entendeu? Mas ali a gente vai pôr por baixo outra viga, vai ser um pouco trabalhoso Esse forro vai sair tudo aqui, o rapaz depois vai pôr outro forro, entendeu? Não é comigo, isso é trabalho aí, o forro é com outro, eu não trabalho com forro do PVC, entendeu? Não trabalho com esse tipo de material, porque também a gente não pode fazer tudo, entendeu? Já faço muita coisa para um homem só Eu mexo com solda, não sou profissional com solda, mas mexo em algumas coisinhas Faço meus portão, minhas portas E aqui gente, a gente colocou todos os caibos, para que? Porque agora eu vou regularizar, como é que eu regularizo os caibos? Eu vou aqui com essa linha aqui, o meu cameraman vai mostrar aqui Vocês notam que lá em cima, aqui ó, aqui ó, deu a diferença de um caibo Pois então, para não ter que quebrar tudo isso que já está feito, arrancar isso aqui Eu vou baixar no meio aquela viga lá, porque aquela viga do meio Ela vai baixar até eu tirar esse caibo aqui, ó Até eu tirar esse caibo aqui, e ela fica rente Ó, tem que ficar rente em tudo Então, está dando uma diferença de 5 centímetros Isso quer dizer que aquela viga ali, eu vou ter que baixar 5 centímetros Eu vou pôr uma viga nova, reforçando Aí gente, eu não quis tirar esse caibo aqui Na realidade, a gente começou com o patrão Para que gente? Para não mexer todo no telhado Aqui é só uma reforma, depois de cobertinho Vai pôr forro, então vai ficar tudo coberto Essas ripas aqui, eu vou arrancar ele, por quê? Elas servem para receber como segurança Por exemplo, se você está aqui, ó E tem essa ripa aqui, você se sente mais seguro Isso não quer dizer que você elimine a tábua Você tem que usar a tábua Aqui, não precisa de segurança, porque é baixinho Mas precisa de tábua para você andar em cima, ok? Após eu ter trocado as telhas, eu vou andar por cima das telhas Porque ela não vai quebrar, gente Ó, é um metro e meio só É um metro e dez De um caibo para o outro, entendeu? Às vezes as pessoas não Ficam com medo de andar em cima da telha Por quê? Eles não põem essa telha aqui do meio Ou esse caibo aqui no meio Caibo, olhinha, entendeu? Eles não põem Então, aí fica perigoso Aqui, gente Depois que você está vendo lá aquele corte lá Aqui eu vou pisar aqui na tábua Aqui, ó Então, não tem o que ver isso, né, Natal? Aqui, ó Eu fiz esse corte aqui, ó Eu fiz esse corte Eu fiz aqui pra quê? Pra ficar certinho aqui Então, eu puxei o caibo, ó Vai ficar certinho aqui no corte O rapaz vai mostrar um pouquinho mais de perto aqui, ó Vem pra cá, por favor, aqui, ó Isso Ó Esse corte vai ficar assim, ó Lembrando que vocês estão vendo Que esse corte está no caibo Aquele corte lá já não está mais no mesmo caibo, ó Já está no outro caibo Aquele corte lá já está no outro, ó Cada um está no caibo diferente Esse aqui de baixo Já está aqui, ó Nesse outro, ó Já não está igual a esse Esse ali de baixo, ó Já está no outro, ó Entendeu? Já está no outro, ó Cada lugar é um corte Então, aqui, gente Eu vou regularizar, entendeu? Não tem segredo Fazer um telhado desse Eu vou sair passo a passo Aqui eu coloquei Esse caibo aqui Da biqueira aqui, ó Coloquei esse caibo aqui E coloquei Aquele caibo Lá em cima, rapaz Eu vou mostrar agora, ó Lá em cima Coloquei o caibo Aí depois eu dividi o meio Aqui vai duas, três certinho Dividi o meio Certo? O meio do telhado Aí depois eu dividi esse meio aqui Entendeu? Eu achei Cada caibo desse É a mesma dimensão Tá bom? Então é facinho fazer um telhado É só vocês querem Que tudo dá muito certo Tá bom? Vocês vão aí Direitinho Andando devagarzinho Que dá certo Tá bom? Olha só, minha gente Então esse vídeo É isso aqui Vou mostrar pra você Um negócio aqui Vou colocar a taba aqui, ó Pra eu me sentar aqui, ó Mostrar pra você aqui Um negócio Tá bom? Olha só Esse aqui Esse rapaz aqui, ó Esse rapaz aqui É o Seu Antônio Topógrafo Esse rapaz aqui Ele faz Minição de terreno Se vocês tiverem um terreno Se vocês quiserem Ir lá no canal dele Ele é Seu Antônio Topógrafo Como é que é o nome do seu canal, Seu Antônio? É Topografia Topografia Seu Antônio Topografia Tá lá o nome do Seu Antônio, né? Tá Tá lá no Seu Antônio Topografia Um rapaz muito inteligente Entende de cálculo Que é uma beleza Você sabe que topografia Hoje em dia Se não tiver Se não tiver Um bom topógrafo Certo? É a base de tudo O engenheiro depende do topógrafo Tudo Vai fazer uma pista Vai fazer uma medição de um terreno Certo? Tudo isso depende da topografia Então aqui Seu Antônio Tá me dando aqui uma força Hoje Moro aqui pertinho Se oferecer Olha só Como o dedo é maravilhoso Eu tava preocupado Porque onde eu peguei Esse serviço aqui Através do Youtube Me chamaram Um inscrito do meu canal Me chamou O que é que acontece Eu tive que pegar Um ônibus Um trem E um ônibus Ainda pra fazer mal de ação Quer dizer Eu peguei um ônibus Dois trens E um ônibus Pra chegar aqui Seu Antônio Se ofereceu Trouxe todas as ferramentas Pra mim Você viu como é maravilhoso Não precisa de carregar A mochila nas costas Pesada Seu Antônio Trouxe todas as ferramentas Então gente É um rapaz legal Que entende De topografia Ele é fera Tá bom Então fica assim gente Um forte abraço Tá bom E deixa eu olhar A gente faz topografia E também faz nova Também De reforma E construção Reforma Olha ele tá falando aí Que faz topografia Reformas E construções Se você mora Aqui E quer contratar ele Fica à vontade Tá bom Hoje então colega É isso aí Estamos por aqui Fazendo um tempo de chuva Muito chuvoso E essas minhas dicas Esse é meu canal Certo Conteúdo Pra vocês muito bom Maravilhoso Quer fazer um vídeo Quero fazer um vídeo Vem até aqui Que nem seu Antônio fez Certo Se você quiser Fazer um vídeo Comigo Certo Se você quiser Indicar o seu canal Vem até aqui Fazer um vídeo Comigo Que aí nós vamos testar Eu testei Seu Antônio aqui Ele é um bom profissional Entenda algumas coisinhas Entendeu Então Estamos aqui Beleza O canal Zé Maria Lima Tá aí pra ajudar vocês Quer Uma dica aí De construção É só ligar pra mim Lembrando Vídeos de construções Entendeu Porque tem muita gente No WhatsApp E eu tenho que atender É todo Beleza Então ficamos assim Espero o seu joinha Se inscreve no canal Pra ajudar José Maria Lima Aí na área pra vocês Aqui lembrando Que eu tô sem cinto Mas tô em cima da tábua Não tem vídeo Cada vez vocês Trabalhem com tábua Tá bom Essas zipas aqui Vai ser tudo arrancadinha Vai ficar legalzinha Depois vai pôr forro Então é isso aí Um forte abraço aí Fui Tchau, tchau